A poesia e a poética do senhor Augusto dos Anjos, correspondendo a gentileza do senhor Augusto dos Anjos, que se lembrou de meu humilde nome, oferecendo-me um exemplar do seu livro Eu, não poderia em consolência deixar em silêncio as ideias e os sentimentos que me advieram dessa leitura. Tanto vale dizer que em Augusto dos Anjos, a poesia e a filosofia se fundem quase sempre. O senhor Augusto dos Anjos, se não fosse fundamentalmente poeta, não teria conseguido, com sua técnica científica, os efeitos emocionantes que dão a seu livro uma originalidade extravagante. Antônio Joaquim Pereira da Silva, um ararunense, foi a primeira figura, a primeira intelectual a reconhecer, a prognosticar o sucesso do Eu, de Augusto dos Anjos. Isso, a gente tem aqui, eu tenho em mãos aqui, a J. Pereira da Silva, documento, que é um trabalho de autoria do Humberto Monseca de Lucena, um ararunense ilustre, contemporâneo nosso, vivo. O que é uma alegria, para mim é uma honra viver no mesmo tempo, estar vivendo na mesma era, no mesmo tempo em que Humberto Monseca de Lucena. Este trabalho aqui, trabalho publicado na Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, no dia 7 de agosto de 1912. Pereira da Silva, foi o primeiro no Rio de Janeiro a prognosticar o sucesso do Eu, de Augusto dos Anjos. Então, o Pereira, que foi o primeiro paraibano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mais uma vez, com um ato aqui inaugural. Ele recebia o trabalho do paraibano do século, Augusto dos Anjos, e faria o seu prognóstico, como bem disse Humberto. Pereira, que já tinha lançado seu trabalho, já tinha estreado na literatura com livros, Rio de Janeiro, Paraná, ele já colaborava com jornais, em jornais, com textos, poesias e notas. Porém, livro mesmo, ele já tinha lançado, ele lançou em 1903, seu primeiro livro, o Vaesole, ele lançou do Paraná, em Curitiba, né? Pereira, esse cara da geração simbolista, que nos enche de orgulho, né? Quanto aradunense, quanto paraibano, né? Ele que viria a lançar outros livros depois, né? Até chegar na academia, na tão merecida Academia Brasileira de Letras. E esse trabalho aqui é exemplo de outros, eu recebi das mãos do seu autor, né? Aquele Reúne, que é uma reunião de textos, de recortes de jornais da época, a exemplo do O Globo, O Imortal, aqui também muitos documentos aqui do Pedro da Silva, O Novo Imortal, né? Saiu no jornal O Norte, João Pessoa, Paraíba do Norte, a imprensa também dedicou aqui uma coluna, a homenagem de nosso estado ao poeta Pereira da Silva, novo membro da Academia de Letras. E entre tantas coisas aqui, importantes, trechos, Humberto destacou esse documento, né? No qual Pereira, no ano de 12, né? Do século XX, dava notícia, né? Agradecia, agradecia e fazia uma crítica do livro Eu. Então, dos grandes, né? Dos grandes, das letras, da poesia, não vou dizer só paraibano ou brasileira, mas mundial. Pereira da Silva, falando, escrevendo sobre Augusto dos Anjos. Membros de piscas e logico-estáteis, onde o nome de amor e serenato canta, aleluia, original das crenças. Canta, aleluia, criminal das crenças. Canta, aleluia, livro da Silva, Na agosto do Filipe da Inaz, C타, mais admira-la, Em razões de radias, Eries e Cru notes. Em piscas, Sentivações em lânfadas, Como os velhos templários medievais E nesses templos claros e risonhos Seguindo os gládios e brandindo as astas No desespero dos iconoclastas Quebrei a imagem de meus próprios sonhos Augusto dos Anjos, Engenho Pau d'Arco, 1904